Ei, esse é o DJ Diba tá, esse é o DJ Diba tá, esse é o DJ Diba tá, esse é o DJ Diba tá O DJ Diba é rio pra puta cachorrada, não tem jeito Vai, vai, vai segurando Ô influencer digital, o meu pau tá te seguindo Ô influencer digital, o meu pau tá te seguindo Segue ele de volta, segue ele com a jota Segue ele de volta, segue ele com a jota Ô influencer digital, o meu pau tá te seguindo Ô influencer digital, o meu pau tá te seguindo Segue ele de volta, segue ele com a jota Compartilha minha piroca, aprenda a dividir É sem ciúme, cais amiga, pra vim sentar aqui Compartilha minha piroca, aprenda a dividir Compartilha minha piroca, aprenda a dividir É sem ciúme, cais amiga, pra vim sentar aqui É sem ciúme, cais amiga, pra vim sentar aqui Esse é o DJ Diba, tá? Esse é o DJ Diba, tá? Esse é o DJ Diba, tá? Não tem jeito Esse é o DJ Diba, tá? O DJ Diba é rio pra puta cachorrada Não tem jeito Vai, vai, vai segurando Ô influencer digital, o meu pau tá te seguindo Ô influencer digital, o meu pau tá te seguindo Ô influencer digital, o meu pau tá te seguindo Segue ele de volta Segue ele com a jota Segue ele de volta Segue ele com a jota Compartilha minha piroca, aprenda a dividir É sem ciúme, cais amiga, pra vim sentar aqui É sem ciúme, cais amiga, pra vim sentar aqui É sem ciúme, cais amiga, pra vim sentar aqui É o palhaço mesmo dela